Fala pessoal, tudo bem? Boa bola, tá rolando aqui no Allianz Parque pra Palmeiras e Atlético, jogo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Tá aqui Hugo Sérgio, Cláudio Rezende acompanhando o duelo, mas eu dei uma volta e fiquei lado a lado do torcedor do Galo, que marca presença aqui em São Paulo e tá fazendo uma grande festa, hein? Passei o primeiro tempo todo junto com a massa, e é esse material que você vê agora nas plataformas digitais da Rádio de Minas, olha aí! Música Vigamos com alegria nas vitórias Clube, Atlético e Vê, carro forte e brigador Vencer, vencer, vencer Este é o nosso ideal Louvamos o nome de Minas No cenário nosso partido mundial Lutar, lutar, lutar Com muita raça, orgulho pra vencer Clube, Atlético e Vê, carro forte e brigador Olhe, olhe, já ligado, já ligado Opa, beleza, que é a correr Olhe, escolhe, escolhe, olhe, olhe Opa, beleza, que é a correr Lembra, olhe, olhe Tchau.